Dia 4 de outubro deste ano de 2015, a democracia mais uma vez vai se fazer presente na vida da população brasileira. Dessa vez, para a eleição de novos conselheiros tutelares. Essa eleição irá seguir os padrões normais de votação, com os votos computados eletronicamente. Esse novo método garante uma escolha realizada pela população, garantindo melhores resultados. Nós, eleitores, não somos obrigados a votar, mas nós temos a consciência livre de exercermos o nosso exercício de que é de cidadania. Para a gente ver que este órgão que tanto contribui para as famílias, para a convivência familiar e comunitária, para o engrandecimento da política da criança e do adolescente, que é o conselho tutelares, então ele necessita de que é de ser bem visto, de ser bem visto pela comunidade. Essa eleição, realizada em outubro, é garantida por lei, seguindo todos os padrões. Essa eleição, ela vai ser realizada no dia 4 de outubro de 2015, com o intuito de eleger cinco conselheiros efetivos e cinco suplentes. E a conversa, a história, é o conselho que puxa, mas os nossos fiscais é o Ministério Público. As inscrições permanecerão abertas até o dia 22 de maio. As inscrições estão abertas, né? Estamos das 7 horas da manhã até as 13 horas esperando. Pode vir, são alguns critérios importantes, como a reconhecida idoneidade moral, maior de 21 anos. Também a identidade, CPF, comprovante de residência, né? Essa comprovante de residência tem que ser no mínimo dois anos aqui, residente no município de Parnaíba. E são vários outros critérios importantes, né? E estamos aguardando. Começou a inscrição no dia 27 e vai até o dia 22 de maio. E alguns candidatos já estão à procura de mais informações para essa eleição. A minha principal objetivo, estar vindo aqui buscar as questões nessa inscrição, é justamente isso. É buscar uma certa contribuição, principalmente nessa área social, nessa área da educação, é contribuir junto às crianças, né? Porque a gente sabe que hoje a criança é o futuro de um país. Então a gente realmente deve estar buscando nessa questão. O que acontece hoje? Nós percebemos uma grande demanda da questão da violência, né? Contra a criança e também a criança, contra a sociedade. Então realmente a gente deve estar tomando medidas a partir desse sentido, para a gente estar realmente buscando sanar, né? Então realmente a gente deve estar tomando medidas a partir desse sentido, né?